Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a obra de um autor que viveu muitas vidas em uma só. Ele foi um aluno dedicado, virou um adolescente rebelde, teve uma vida efêmera, com muitos erros e acertos. Desde novo, esse autor se dedicou com intensidade à poesia e, sem pensar duas vezes, abandonou a escrita para sempre. Até que morreu de forma bem precoce. Hoje a gente vai falar sobre a obra Meteórica de Arthur Rimbaud e descobrir o que fez esse poeta ser tão genial a ponto de deixar um legado incontestável para a literatura. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar atento toda vez que sair vídeo novo, já deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nesse mês de outubro, o Clube de Literatura Clássica publicou uma edição muito especial das obras completas de um poeta francês chamado Arthur Rimbaud. Talvez você não conheça esse autor, eu vou confessar para vocês que eu também não conhecia, e aqui já abrindo um parêntese, coisas que só o Clube de Literatura Clássica proporciona, né? Essa possibilidade de a gente conhecer autores que são importantes para a literatura que talvez a gente não conheceria se não fosse pelo Clube. Então, na medida que eu fui lendo alguns dos poemas do Rimbaud, eu fui conhecendo a sua história, que é bastante interessante, inclusive, tudo que ele viveu, a forma como ele rompeu paradigmas, como ele subverteu a lógica formal e tradicional da poesia, e também como ele deixou um legado para essa galera do punk rock, sabe? Por isso que ele era conhecido por ser esse jovem poeta rebelde, assim, que ele era chamado. E aqui, nesse vídeo hoje, então, a minha intenção é apresentar a edição do Clube para vocês, comentar sobre algumas coisas bem básicas para vocês acessarem essa obra, que são coisas que eu considero importantes para você não cair de paraquedas. Então, eu vou trazer alguns temas centrais do que o Rimbaud escreve, até selecionei um poema para ler para vocês, que eu achei bem legal. Mas, assim, eu ainda vou fazer um vídeo onde eu conto a história do Rimbaud. Sério, é uma das histórias mais marcantes que eu já vi. Ele começa a escrever muito cedo e, com 21 anos, ele já vai se aposentar, não quer mais saber da escrita, fica frustrado, até o momento que ele vai morrer, que também aconteceu de forma bem precoce. Então, é óbvio que tudo isso vai merecer um vídeo específico para falar sobre a vida dele. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder quando sair esse vídeo. Eu não sei vocês, mas eu, antes de ler um clássico, eu preciso pesquisar um pouco sobre a vida do autor, sobre o contexto que ele estava inserido, o que estava acontecendo na época. Eu acho que esse é um hábito que ajuda muito a gente a entender melhor um clássico. Até eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês costumam fazer isso também, porque, para mim, faz a diferença. Bom, como eu estava falando antes, o Rimbaud, ele mostrou o seu talento literário muito cedo. Ele ainda era adolescente, quando ele começa a escrever, os registros são de que ele tinha uns 13 anos, assim, quando ele começa a escrever os seus primeiros poemas. Só que ele abandonou a escrita muito cedo também, quando ele tinha só 21 anos. E por mais que tenha sido um curto espaço de tempo, né, de produção literária do Rimbaud, foi algo bastante significativo. Os seus poemas, que não foram originalmente publicados por ele, vieram a ser publicados somente depois da sua morte, foram poemas que, de certo modo, romperam paradigmas. E por que a gente fala isso? Porque ele combinava um domínio da técnica fora da curva, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele fazia isso colocando um certo tempero, com temas contraditórios, incomodativos, temas contra convenções da época. Então, é essa mistura de tradição com inovação que faz com que a gente chame esse gêniozinho aí de poeta rebelde. Até a gente vê isso na capa, que, particularmente, eu achei uma das capas mais bonitas do clube. Não sei se vocês concordam comigo. Porque é essa imagem aqui dele, né? Um cara mais novo, justamente, né? Porque ele produziu quando ele era muito novo. É essa imagem que a gente tem dele. No meio de toda uma bagunça, né? Esses traços aí que vão lembrar um pouco do surrealismo, as cores que ilustram muito bem essa efervescência da juventude tão presente em Rimbaud. Essa vontade aí de não seguir regras, uma coisa bem desordenada. A poesia do Rimbaud é assim. Esse furor da juventude, e essa vontade de escrever e questionar as coisas. Enfim, eu achei muito bonito. Me contem aí o que vocês acharam. Então, só pra ficar claro, nessa edição aqui do clube, nós temos as obras completas do Rimbaud. Porque aqui a gente tem a obra literária, composta por poesia e prosa, e a obra epistolar, composta por cartas. Rimbaud também escrevia cartas. E é uma edição bilingue. Então, a gente tem um texto original, de um lado, variando entre o francês e o latim, porque, sim, meus amigos, o nosso gêniozinho também dominava o latim, além do francês. Ele estudou grego também. E do outro lado, nós temos a versão traduzida em versos, ou seja, não é aquela tradução parafraseada. E é um ponto forte da edição. Essa tradução foi feita pelo Guilherme Gontígio Flores, que é um tradutor super consagrado, já venceu o prêmio Jabuti, então é um grande estudioso sobre o tema. E aqui vai uma dica pra vocês. Se você ainda não conhece o autor Rimbaud, dessa vez, você não precisa jogar no Google ou pedir pro chat de EPT explicar pra você, tá? Porque aqui nessa edição, a gente tem um texto introdutório, bem legal, escrito pelo tradutor, que vai contar, de uma forma bem resumida, mas detalhada, toda a história do Rimbaud. É um texto que tem uma linguagem mais acessível, tanto quanto poética, assim, é um texto bem gostoso de ler. Ele vai contando a história do Rimbaud, e ao mesmo tempo ele vai trazendo alguns trechos dos poemas, assim, pra ilustrar os momentos da vida do autor. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque faz a diferença. A estrutura dessa edição faz com que a gente consiga entender também um pouco sobre a vida do Rimbaud. Ele teve algumas fases, e isso fica bem claro na organização desse livro aqui. Então, assim, na juventude, como eu disse, o Rimbaud, ele já escrevia, e já dava pra notar que ele tinha muito talento. Se vocês quiserem procurar, tem um poema que foi escrito como um exercício escolar em latim, que se chama Era Primavera, na versão traduzida. Inclusive, é o primeiro poema que aparece na edição, datado de 1868, ou seja, quando ele tinha ali uns 13, 14 anos. Alguns anos depois, quando ele tinha 16, o negócio começou a ficar um pouco mais caótico, porque ele começa a mostrar esses traços aí da rebeldia. Então ele resolve fugir pra Paris, ele sai da cidadezinha que ele morava ali no interior da França, aí ele é preso, ele tem um relacionamento homoafetivo com um poeta mais velho chamado Paul Verlaine, que era como se fosse um mentor pra ele, mais velho do que ele, foi um relacionamento bastante conturbado. Mas assim, eu vou falar sobre isso num vídeo específico, então já se inscreve aqui no canal pra não perder. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Bem no meio disso tudo, ali na adolescência do Rimbaud, entre 1871 a 1873, esse período da sua vida fica marcado pelo abandono de vez aí das convenções tradicionais da poesia, e adoção de ideias mais radicais. Nesse momento aí que tudo isso vai realmente acontecer. Então, ele escreve os seus trabalhos mais influentes, Por exemplo, Uma Estação no Inferno, que é um dos textos do Rimbaud mais traduzidos para o português. E aí, tem algo bem legal pra gente tomar aí uma atenção, que eu posso destacar que seria uma característica da poesia do Rimbaud, que é o chamado período vidente, entre 1872 e 1873. Aqui, o Rimbaud tem o objetivo de se tornar um vidente por meio da confusão dos sentidos, ou seja, da sinestesia, que nada mais é do que você misturar visão, olfato, tato, paladar, numa mesma descrição, criando sensações combinadas ou até confundidas. Por exemplo, dizer que aquele som é doce, que o cheiro é quente, que o toque na pele é suave, como se fosse uma música, misturar os sentidos mesmo. E o Rimbaud se utiliza muito disso a partir dessa época. Ele falava que o poeta tem que se transformar em um vidente por meio de uma longa, imensa e sistemática desordem de todos os sentidos. Então veja como ele já vai subvertendo as coisas. Eu separei pra ler pra vocês um trecho do texto Uma Estação no Inferno, que eu falei antes. Eu vou ler pra vocês e depois a gente comenta o que tem de interessante. Uma noite eu botei a beleza no colo e achei seu gosto amargo e a machuquei. Eu me armei contra a justiça. Eu fugi. Há feiticeiras. Há miséria. Há raiva. Foi a vocês que se entregou o meu tesouro. Eu consegui sumir no meu espírito com toda a esperança humana. Contra toda a alegria. Pra estrangular, eu dei o bote surdo de um bicho feroz. Eu convoquei os carrascos pra, expirando, morder as coronhas dos seus fuzis. Eu convoquei os flagelos pra me sufocar de areia e sangue. A desgraça foi o meu Deus. Eu me estirei na lama. Eu me sequei nos ares do crime. Eu dei umas boas rasteiras na loucura. E a primavera me trouxe o horrível riso do idiota. Veja o que ele faz aqui. Gosto amargo da beleza. Beleza é algo visual. E aqui ela é descrita com um gosto amargo. Que é no sentido do paladar. Beleza não tem sabor. Mas é essa combinação aí de sentidos que vai provocar uma sensação mais complexa. Não é? Então a impressão que fica é uma experiência negativa da beleza. Ele também faz isso num poema chamado Vogais. Que também tem aqui na edição. Que ele vai associando cores a vogais. Então ele diz Uma coisa meio confusa mesmo. Mas na minha opinião é algo que o Rambo faz pra perturbar as expectativas do leitor. E criar novas maneiras de experimentar as coisas. Talvez seja por isso que dizem que ele é o precursor do surrealismo. Até algo interessante aqui de falar que o Paulo Leminski dizia que se o Rambo tivesse vivo hoje ele com certeza seria um músico do rock. O legal é que ele realmente deixa um legado nesse sentido. Além da contribuição formal literária ele inspirou muitos músicos do rock especialmente do punk rock. Então Jim Morrison foi inspirado por ele. Patti Smith Bob Dylan Legião Urbana na música Eduardo e Mônica. Tem lá a parte do nome do Rambo que diz que a Mônica gostava de ler Rambo. Então são artistas que se identificaram de um certo modo com esse lifestyle aí do Rambo de rejeitar convenções de buscar a liberdade de expressão de romper padrões da época. Então por isso que eu acho que se você ainda não leu o Rambo você deveria ler. Porque muito mais do que entrar em contato com um poeta clássico que fez tanta diferença para a história da literatura você conhece um pouco dessa jornada aí de pura rebeldia e de busca de novas formas de ver o mundo. Então nada mais é do que uma oportunidade de sentir um pouco a vida. E no caso para mim a poesia é isso sentir a vida através dos olhos de outra pessoa e nesse caso aqui de alguém que ousou viver fora dos limites. E por isso fica aqui a minha recomendação. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar no Rambo se você conhece alguma obra que tenha relação com a poesia dele ou algum artista que você viu algo parecido me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Boa leitura e até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.